Portal Forrozão do Madeira Se igual a populância, pra galera curtir de montão Só as antigas, hein? CD Nostalgia, pra galera curtir de montão Em nome de barco, Cláudio Almar primeiro Se troleu Almar Eu sou apenas um rapaz Sonhando demais, querendo você Eu não tenho dinheiro Nem sou motoqueiro, o que é que eu posso fazer? Eu expliquei tudo pra ela Estudo por ela, ela não quis entender Acordei parada de bicicleta Ela tirou como tá reto e não quer mais viver Ai meu Deus, por que será? Essas garotas de hoje só querem se interessar Agora eu sei como é que é Essas meninas metidas que só andam a pé É gasolina, é gasolina Não pode escutar uma buzina Essas meninas, essas meninas Virou Maria Gasolina Eu sou apenas um rapaz Sonhando demais, querendo você Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Nem sou motoqueiro, o que é que eu posso fazer? Eu expliquei tudo pra ela Jogo por ela, ela não quis entender Eu convidei parada de bicicleta Ela tirou como tá reto e não quer mais viver Ai meu Deus, por que será? Essas garotas de hoje só querem se interessar Agora eu sei como é que é Essas meninas metidas que só andam a pé É gasolina, é gasolina Não pode escutar uma buzina Essas meninas, essas meninas Virou Maria Gasolina Abraço especial, meu parceiro Ato Dias, lá em Porto Velho Portal Porrozão do Madeira Ei, capideiro, novo lance Só nas antigas, meu irmão Abraço especial, meu parceiro Susitas, lá no Susita Porto Velho Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar E põe a mão no joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar E põe a mão no joelho e pode rebolar Então, bate palma e mexe a bundinha Bate palme, mexe a bundinha Bate palme, mexe a bundinha Faz manivela Bate palme, mexe a bundinha Bate palme, mexe a bundinha Bate palme, mexe a bundinha E solta o grito Segura a moçada de Nazaré, Romônia Falou meu parceiro Zezinho Fui um abraço e Portal Forrozão do Mavida A moçada do Armas sem clube Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar E põe a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar E põe a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palme, mexe a bundinha Bate palme, mexe a bundinha Bate palme, mexe a bundinha Faz manivela Bate palme, mexe a bundinha Bate palme, mexe a bundinha Bate palme, mexe a bundinha E solta o grito Eita, piseiro Segura meu parceiro Carlos Henrique A moçada de Cunhã Portal Forrozão do Madeira Beleza, vamos embora Novo lance CD Nostaldia Para a galera conseguir um montão, hein Só as antigas Para a galera dançar e se divertir, meu irmão Vamos embora, novo lance Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo E pega na bundinha E pega na bundinha Balance o dedinho e vai mexer na cinturinha E pega na cintura E pega na cintura Balance o corpinho e vai mexer na gostosura Abraço especial, meu parceiro Juan Abraço especial, meu parceiro Juan Abraço, hein, garoto Portal Forrozão do Madeira Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo E pega na bundinha E pega na bundinha Balance o dedinho e vai mexer na cinturinha E pega na cintura E pega na cintura Balance o dedinho e vai mexer na gostosura Eita, novo lance Segura a moçada de Valparaíso Meu parceiro Santoro Portal Forrozão do Madeira Eita, novo lance E essa vai pra galera do Salão Sempre Bela Meu parceiro Carlinho Alô Ione Escorro O suor do meio-dia Assobiando a melodia Eu tento saciar Ou um gole da cabaça Passa, sei demais Minha vida E o suor do beijo da comida E sobrou do jantar João Acabou-se a farinha E o carozinho da cozinha O feijão com o rujadeu Pai, traz um pêntico de chita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus Deia a paciência Portal Forrozão do Madeira E a seca e a enchente E o culpado não sou eu Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Isso é! Conta o novo lance Pra galera curtindo o montão O sol Esquenta Minha cabeça Deixe Maria Não me esqueça Também de esquentar Outros beijos em minha vida E o seu beijo da comida Que sobrou do jantar João, a capôs e a farinha E o carazine da cozinha O feijão com o jadeu Vai, traz um vítido de chita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Bora, novo lance Pra galera curtir o montão Portal Corrozão do Madeira Eu fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas todo dia só queria te querer E a saudade bateu forte no meu peito Te amo tanto, não corresponde por quê? Eu fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas todo dia só queria te querer E a saudade bateu forte no meu peito Te amo tanto, não corresponde por quê? Foi embora, mas saiu daqui chorando Eu fiquei aqui sozinho lamentando O nosso amor é lindo e não pode acabar O que eu posso agora pra te encontrar Eu fiz de seu telefone, amor Mas preciso te falar Escrevi essa canção de amor Para o vento soprar Onde você estiver eu vou estar, amor Perguntando pra você voltar Essas palavras sussurrando em seu ouvido Amor, pra gente se amar Onde você estiver eu vou estar, amor Perguntando pra você voltar Essas palavras sussurrando em seu ouvido Amor, pra gente se amar Eu fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas todo dia só queria te querer E a saudade bateu forte no meu peito Te amo tanto, não corresponde por quê? Eu fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas todo dia só queria te querer E a saudade bateu forte no meu peito Te amo tanto, não corresponde por quê? Foi embora, mas saiu daqui chorando E eu fiquei aqui sozinho lamentando Portal Forrozão do Madeira O nosso amor é lindo e não pode acabar O que eu posso agora pra te encontrar Eu fiz de seu telefone, amor Mas preciso te falar Escrevi essa canção de amor Para o vento soprar Onde você estiver eu vou estar, amor Perguntando pra você voltar Essas palavras sussurrando em seu ouvido Amor, pra gente se amar Onde você estiver eu vou estar, amor Perguntando pra você voltar Essas palavras sussurrando em seu ouvido Amor, pra gente se amar Onde você estiver eu vou estar, amor Perguntando pra você voltar Essas palavras sussurrando em seu ouvido Amor, pra gente se amar Onde você estiver eu vou estar, amor Perguntando pra você voltar Essas palavras sussurrando em seu ouvido Amor, pra gente se amar Portal Forrozão do Madeira Segura a moçada do Carará Ah, meu parceiro já ia se vendo Alô, Rodrigo Aquele abraço, hein Segura, lindo Batom gostou de fruta Me deixa aqui na minha boca Ai, que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo O muito bacana Quero outra vez contigo Vem tá na tua cama Acorda te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer amor contigo 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 Aquele teu jeitinho Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Vou muito bacana Vou muito bacana Quero outra vez contigo Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo Mas é legal demais fazer amor contigo Simbora, pressão do não lance, meu irmão Só as antigas Só pra relembrar Bromossara de calama Vem amor Não me deixe só Vou morrendo de saudade Portal Forrozão do Madeira Não me deixe só Não Vem amor Não me deixe só Vou morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não Não faz assim Posso admitir Posso admitir que eu errei Te dar amor De tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te perder Vem amor Não me deixe só Vou morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não Vem amor Não me deixe só Vou morrendo de saudade Vem amor Não me deixe só Não Eita, novo lance Só pra galera fugir em motão, hein Segura a moça de São Paulo Por Isabel Que você tem Que não pode me dar Que eu também não posso comprar Mas tem um grande calor Sou o comerciante do amor Que você tem Que não pode me dar Que eu também não posso comprar Mas tem um grande calor Sou o comerciante do amor O bronzeado deixa a pele linda A lua cheia fica mais ainda A palhação faz o seu corpo belo Que nem as ruas e o tom selo Mas o carinho é que dá prazer A gente vamos ter que receber Vamos tocar em carinho Só eu e você Baby Que você tem Que você tem Que não pode me dar Que eu também não posso comprar Mas tem um grande calor Sou o comerciante do amor Que você tem Que não pode me dar Que eu também não posso comprar Mas tem um grande calor Sou o comerciante do amor Esse é o CD Nostalgia do novo lance Pra galera do site se divertir Portal Forroção do Madeira Segura no novo lance E essa vai pro parceiro Ellerson Moçada da panificadora RV Segura a moçada do carará Meu parceiro já ia se vendo Rodrigo Aquele abraço Segura lindo Batom gosto de fruta Me deixa aqui na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo O muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Acorda te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer Amor contigo 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 Aquele teu jeitinho De fazer amor contigo De fazer amor comigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Simbora Simbora Amor contigo Amor contigo Amor contigo Amor contigo Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Amor contigo Amor contigo Por amor Amor contigo Amor contigo Amor contigo Amor contigo Amor contigo Amor contigo receber, vamos tocar em carinho, só eu e você, baby, o que você tem, que não pode me dar, que eu também não posso contar, mas tem um grande calor, sou o comerciante do amor, o que você tem, que não pode me dar, que eu também não posso contar, mas tem um grande calor, sou o comerciante do amor Esse é o CD Nostalgia do Ambulance, pra galera do site se divertir Portal Corrosão do Madeira Simora Cudi, no Balanço do Calipso Ovo Lance, só as antigas, essa marcou também Participação especial do meu parceiro Paulinho Moral nos teclados Esse sim Há muito tempo, que eu não vejo você Estou carente, e louco pra te ver Há muito tempo, que eu não vejo você Estou carente, e louco pra te ver Amor, diga pra mim que vai voltar Estou aqui por dia te esperar Me dá, me dá um beijo em minha boca E liga pra mim Vem meu amor Não faz assim Sozinho estou Liga pra mim Liga pra mim Vem meu amor Não faz assim Sozinho estou Liga pra mim 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 Vem meu amor, não faz assim, sozinho estou Vem meu amor, não faz assim, sozinho estou Liga pra mim, vem meu amor, não faz assim Sozinho estou É sempre a galera curtir o montão Segura a moçada do paraísinho, tem um abraço Todo parceiro vivo Portal Forrozão do Madeira